Bem-vindos, nerdinhos e tudo. Os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esports, pra falar um pouco pra vocês dessa parte da campanha que se trata de Midway. É a história do piloto Wade Jackson, que tem a sua localidade ali no Pacífico. Eu tô fazendo essa parte da campanha um pouco diferente, porque eu falei com o Speedman, o editor, que a gente queria fazer a campanha pra vocês de uma forma mais trazendo a história da campanha do que o tiroteio com inimigos que são inteligência artificial, né? Eu acho que é mais divertido você saber a história dos personagens, como a trama se desenvolve e etc. Porém, essa parte aqui da Batalha de Midway, ela é muito simples e muito pouco elaborada em relação ao que ela poderia ser, porque a Batalha de Midway é uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial, se não a batalha mais importante, com certeza a batalha mais importante para os Estados Unidos, né? Que a partir de 1942 poderia ter perdido completamente o controle do Pacífico e ter se sujeitado a ações defensivas contra o Império Japonês, inclusive talvez sofrendo mais ataques ao Havaí, à base de Pearl Harbor, e também ataques à costa oeste, né? Seattle, San Francisco, Los Angeles, cidades importantes poderiam virar ruínas mediante aos bombardeios japoneses. Como essa história simplesmente não é tratada na campanha do Vanguard, enquanto vocês veem imagens da campanha, né? Que é simplesmente o Wade Jackson pegando um avião e você sobrevoando ali, enfrentando os japoneses, né? Com uma mecânica bastante simples, eu acho que a mecânica, por exemplo, do Battlefield de direção dos aviões é mais aprimorada, talvez a galera da Sledgehammer tenha feito isso justamente para o jogador casual não ficar perdido em controle de avião, não ter dificuldade de passar por essa parte. Você basicamente tem um combate com a esquadra de caças japoneses, né? Os caças zero, e você tem ali dois momentos de mergulho com um bombardeiro soltando bombas de 250 quilos. Então eu vou dar uma pincelada geral no que foi a Batalha de Midway enquanto vocês veem essas imagens da campanha, que eu já falei para vocês que é basicamente só isso. Mas o pano de fundo é tão mais rico e tão mais glorioso que vale a pena a gente comentar. Basicamente, o atol de Midway é ali um conjuntinho de duas ilhas, cara, que não valem absolutamente nada a 2.100 quilômetros do Japão, tá? Era o primeiro entreposto para os Estados Unidos a partir de Pearl Harbor. Não tinha absolutamente nenhum valor estratégico para o Japão, mas tinha um valor estratégico para os Estados Unidos por ser uma base militar e também de suprimentos, né? Os navios e os aviões poderiam pousar ali para decolarem de novo, depois munidos e reabastecidos. Acontece que depois dos seis meses de derrotas dos Estados Unidos no Pacífico, a partir do ataque de Pearl Harbor, a marinha americana e a aeronáutica americana estavam severamente debilitadas, né? Eles tinham perdido ali grande parte das suas forças em Pearl Harbor, depois tiveram outras batalhas menores e uma grande batalha no Mar do Coral que deixou os Estados Unidos praticamente sem porta-aviões, sem encoraçados e com a quantidade de pilotos e de aeronaves criticamente diminuída. A partir daí, o plano japonês era emboscar os porta-aviões americanos e simplesmente sem porta-aviões, a capacidade bélica da marinha do país adversário se perde. Para vocês entenderem, um porta-avião é uma base militar móvel, é um aeroporto de 50 a 100 aviões que pode se movimentar ali pelo mar, onde quer que eles queiram, né? E é extremamente difícil afundar um porta-aviões. A partir da Batalha do Mar de Corais, os Estados Unidos tinham apenas dois porta-aviões operacionais, ou o SS Hornet e o SS Enterprise, e um porta-aviões de volta a Pearl Harbor, que era o Yorktown, que estava severamente danificado por torpedos. O Japão contava com seis porta-aviões, dois em reparo e quatro em operação. Eram eles o Kaga, o Akagi, o Hiryu e o Soryu. O plano, então, dos japoneses sob comando do almirante Yamamoto era de espalhar a frota naval e se aproximar das ilhas Midway, de forma que o contingente, né? A força completa japonesa não pudesse ser avistada pelos Estados Unidos, e ao tentar afundar aqueles navios, eles poderiam, então, juntar todos os quatro porta-aviões, né? O Kaga, o Akagi, o Soryu e o Hiryu, assim como outros cruzadores pesados, encoraçados contra torpedeiros e mais de 276 aeronaves para um ataque letal à frota americana e também bombardeamento de Midway, seguido por uma invasão terrestre do exército japonês, com mais de 5 mil homens. Porém, a inteligência dos Estados Unidos conseguiu decifrar as mensagens japonesas e saber que o alvo era Midway e que o ataque aconteceria na manhã do dia 4 de junho. Se vocês quiserem mais informações sobre detalhes aí, do que aconteceu na preparação dessa batalha, até o estourar da luta e como é que foram ali as ocorrências, né? Alguns azares que os japoneses encontraram durante o caminho, vocês podem assistir o filme Midway, de 2019, e também documentários no YouTube. Recomendo muito se você gosta de Segunda Guerra, porque é uma batalha impressionante. Então, munidos da informação de que o Japão atacaria Midway, os Estados Unidos prontamente posicionaram a sua frota, contando com os dois porta-aviões, o SS Hornet e o SS Enterprise, e o SS Yorktown, que estava sob reparos e precisava de três meses para ficar prontinho, para ficar a zero quilômetro, e o prazo mais raso que a galera da manutenção deu para o Almirante seria de duas semanas, recebeu a ordem de que tinha 72 horas, três dias, para aprontar o SS Yorktown. O SS Yorktown, que tinha sido pesadamente danificado, deixou Pearl Harbor com, ainda, as equipes de manutenção a bordo para ir sendo consertado à medida que ele navegava em direção ao Pacífico. Assim sendo, os Estados Unidos contavam com dois porta-aviões zerados, um porta-avião que era basicamente sucata, sete cruzadores pesados, um cruzador rápido, alguns contra-torpedeiros, alguns submarinos, e muitas aeronaves. A maioria delas poderiam, inclusive, levantar voo de Midway. Então, a força naval, que estava muito debilitada, eles perderam muitos navios, e navios, eles até conseguem, os Estados Unidos, por serem uma superpotência econômica, conseguiriam repor esse contingente naval, eles precisariam de vários meses. Já aviões, eles conseguem fabricar mais rapidinho. Então, eles foram transportando, os aviões decolavam da costa oeste, pousavam em Midway, de forma que eles tivessem ali uma esquadra pronta para combater qualquer ataque japonês. Os japoneses, porém, apesar de disporem de um equipamento tecnologicamente muito mais avançado que o americano, em termos de navios e também de caças e bombardeiros, se embananaram todos na escolta do perímetro. Tanto para identificar quais eram os componentes da frota adversária, se os Estados Unidos teriam navios defendendo aquela ilha, eles não tinham radar para mapear o espaço aéreo efetivamente. Os aviões de escolta dos japoneses eram raros e poucos, e tinham que percorrer grandes áreas de território, demorando para comunicar todos os seus achados. Não era eficiente. Os submarinos, que eram para fazer um perímetro e observar a chegada de possíveis porta-aviões e coraçados, não foram colocados nos seus posicionamentos, nas suas posições a tempo, né? Foi um encadeamento ali de execução mal feita por parte dos japoneses. Eles tinham alguns barcos com quatro motores de aproximação rápida para irem até Pearl Harbor e verem se a frota americana estaria atracada lá na costa oeste, incapaz então de defender o arquipélago ali das duas ilhotinhas no atual de Midway. Esses barcos também não conseguiram chegar ao destino devido ali à presença de submarinos americanos no meio do caminho. Então, os Estados Unidos, eles tinham informação privilegiada sobre o Japão, e o Japão estava completamente às cegas, apesar de terem um porta-avião a mais. Vamos colocar dois porta-aviões a mais, porque o SS Yorktown era simplesmente um ferro velho, né? Navegando nas águas do Pacífico. Acabou então que as duas nações se engalfinharam em um grande confronto, tanto marítimo quanto aéreo, e os alvos mais valiosos eram os porta-aviões de uma nação e de outra. O Japão conseguiu terminar de afundar o USS Yorktown, e os Estados Unidos conseguiram afundar três porta-aviões japoneses. No começo, tentando ataques com os torpedeiros TBF Avenger, que não surtiram nenhum efeito. Os torpedos MK13 dos Estados Unidos eram altamente ineficientes. Eles simplesmente explodiam contra a blindagem dos porta-aviões japoneses e não causavam praticamente nenhum dano. Como eu já tinha citado antes também, os porta-aviões são dificílimos de afundar, devido ali a várias camadas de blindagem no casco, que podem ser isoladas e encharcadas para balancear o navio. Também controle de incêndio e uma tripulação altamente treinada. Os aviões americanos lançados ao ar também através da ilha de Midway eram altamente obsoletos e sofreram severas baixas. A questão é que enquanto os japoneses se preocuparam com os ataques dos aviões que levantaram voo da ilha de Midway, esses torpedeiros, esses Wildcats e Búfalos, tinham também as esquadras que levantaram voo dos porta-aviões. E eram basicamente bombardeiros de mergulho. E esses bombardeiros de mergulho é o que a gente mostra aqui na nossa campanha do Vanguard. O bombardeiro de mergulho é munido de uma bomba de 250 quilos e duas bombas de 100 quilos. E eles vão ali verticalmente em direção ao convés dos encoraçados e dos porta-aviões japoneses, causando assim um grande estrago e deixando os navios adversários com um grande incêndio. Alguns pilotos americanos, enquanto faziam seu mergulho, eram atingidos, tinham asas dos seus aviões arrancados, os seus aviões iam pegando fogo e perdendo um pouco de controle. E os pilotos americanos tentavam também jogar os seus aviões contra os porta-aviões japoneses. Então tem muita coisa, muito mito, que só os japoneses que faziam esse conhecido ataque kamikaze, mas os pilotos americanos também, enquanto em apuros e não podiam mais controlar o seu avião, eles tentavam com o avião acertar ali o seu alvo, mesmo que lhe custasse a vida. Após terem os bombazeios muito bem sucedidos contra três porta-aviões japoneses, os americanos conseguem pousar as suas aeronaves, remuniciá-las com mais bombas e fazer um outro ataque muito bem sucedido contra o Hiryu, que era o último porta-avião japonês que sobrou na batalha. Marcando, assim, uma grande vitória para os Estados Unidos, que a partir daquele momento assegurava sua posição ofensiva, posição de iniciativa da guerra, já que a maioria das forças japonesas tinham sido dizimadas, né? E a força se mede muito por essa quantidade de porta-aviões. Ao todo, as baixas do Japão foram quatro porta-aviões afundados, um cruzador pesado afundado, um cruzador pesado severamente danificado, 248 aeronaves abatidas, mais de 3 mil mortos e 37 capturados. Do lado dos Estados Unidos, um porta-aviões afundado, um contra-torpedeiro afundado, 150 aeronaves abatidas e 307 mortos apenas. Eu quis trazer essas informações para vocês e talvez interessar vocês em procurar mais detalhes sobre essa batalha, porque é altamente instigante, emocionante, para você que gosta de guerra, para você que gosta de combate, procurar saber tudo o que rolou por trás dessa história, né? Um pouco aí do que a campanha do Vanguard não trouxe para a gente. Eu acho que se tivesse uma breve explicação do pano de fundo onde esse piloto, o Eddie Jackson, tivesse sido inserido e, em sequência, você pulasse dentro do avião e fizesse dois procedimentos de bombardeio seguidos, né? Em porta-aviões diferentes, e isso aconteceu, na realidade, com dois pilotos, um deles justamente inspirou a criação do Eddie Jackson e o nome dele é Vernon Mitchell, e o outro deles se chama Dick Best, que é retratado no filme Midway, de 2019. São os únicos dois homens que conseguiram, em apenas um dia, acertar dois porta-aviões diferentes com bombas de 250 quilos. Então, uma batalha gigantesca que aconteceu em apenas um dia e mudou completamente a maré da guerra a favor dos Estados Unidos. Vejam a batalha de Midway e eu espero que esse vídeo tenha ficado mais interessante para vocês do que apenas ver aí o combate, né, com as aeronaves no céu e os mergulhos de bombardeio que tem, né? São imagens bonitas, mas poderia ficar muito mais interessante se tivesse um pouquinho desse gostinho de história por trás da campanha do Vanguard, e isso eu quis fazer à parte para vocês. Deixem aí nos comentários, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogucomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí, gente, não precisa correr, tá, pessoal? Eu tô bem. Olha só que reunião mais bonita. Caralho! Caralho! Não mente pra mim de novo. Ok, são quatro de novo, né? É a maior traição que eu já vi. Não vou deixar isso barato. Tira as mãos de mim. Prazer em que? O que aconteceu? Hitler morreu. O quê? Como? Os aliados? Os relatos indicam que foi suicídio. Mas... Sem o Führer... A gente tá morto. Não. Você tem informações? Como você pensava? O americano era o sexto homem. Mas eu acredito que eu quebrei ele. Me entristece ver a nossa pátria arruinada. E pelos russos ainda. Não tem mais nada aqui pra gente. Se o Raj vai continuar... Vou precisar de salvo-conduto pra Tempelhof. Eu contava com você, Ritter. Mas você se provou indispensável. Não! 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 Senhor, não! Eu vou conseguir o que o senhor quer. Eu juro. Seu tempo é curto. Eu entendo. Mind fear. Eu vou matar ele. O Richter tá na nossa cola. Muito filme, né? Nós não temos tempo. Eu... Tentei pegar um avião pra fugir, mas não deu certo. E na hora que eu cheguei aqui... Vocês já estavam presos? Então eu... Peguei uma bomba emprestada dos russos e me entreguei. A gente tem... Tem uma hora até o muro explodir. E a gente conseguir sair daqui. Se a gente sobreviver. Não dá pra confiar. Ele é só um puta de um piloto. Um puta as da aviação, você quer dizer? Eu tô com a dama. Você entende alguma coisa sobre bombas? Ah, é? Vai se fuder também. Eu vou dizer por que confiar nele. Hora do show. O Wade é capaz de salvar a gente. Certeza. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti